Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar de um tweet da Janaína Pascoal que olha que vergonha alheia, sinceramente, não dá para esperar muita coisa da Janaína, mas ela conseguiu se superar, passar uma vergonha pública e se humilhar lá no Twitter. Eu vou trazer informações sobre isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, mas só se gostar, deixa o like, comenta, compartilha, vamos trazer mais pessoas aqui para o canal Politizando. Bom, meus amigos, não sei se vocês ficaram sabendo, mas a doutora Nízia Magu, já vou falar a respeito dela, lançou aí a sua pré-candidatura ao Senado pelo Estado de São Paulo e quem não ficou nada feliz com isso foi a Janaína Pascoal, que foi num tweet da doutora Nízia neste dia 24 e disse o seguinte Doutora Nízia, tenho profunda admiração por sua coragem e a senhora tem todo o direito de pleitear a vaga no Senado. Mas será apenas uma? Unamos forças? Reflita sobre a possibilidade de concorrer a uma das 70 vagas de deputado federal. Precisamos ocupar a Câmara para enfrentar qualquer cenário. Aí se você pensa, nossa, mas duas nesse campo concorrendo a uma vaga no Senado Federal, só que tem um detalhe, teve um lá que apareceu para comentar que sugeriu algo para a Janaína para que as duas abram mão de pleitear essa vaga para apoiar sabe quem? Ricardo Salles, aquele lá, o ex-ministro do meio ambiente. Ele disse que o Ricardo Salles, na opinião dele, é a melhor opção. A Janaína foi lá e respondeu o seguinte Eu serei candidato ao Senado, a decisão está tomada. Os demais têm todo o direito de concorrer. O risco é a esquerda levar. No fim, Deus decidirá por meio do povo. Olha, por maior que seja a admiração da Janaína pela doutora, né? Que admiração bem estranha é essa? Mas assim, pega mal você ir na rede social, pedir para uma pessoa, mesmo que você admira, Olha, tem como você não concorrer para ficar mais fácil para mim? Imagina, por exemplo, se o Haddad vai num tweet do Boulos e fala Boulos, companheiro, tem como você abrir mão da candidatura ao governo de São Paulo para me apoiar? E aí você pega para o deputado federal, para o Senado, enfim, escolha uma outra, mas essa não. Ah, William, mas isso aí eles conversam, os bastidores. É, mas nos bastidores pode até haver algum tipo de coisa nesse sentido e mesmo assim, há quem diga que mesmo os bastidores você deve respeitar o que o outro está pleiteando. Mas os bastidores, pelo menos, não pegaria muito estranho como pegou aqui. Claro, ela foi alvo de críticas e vários bolsonaristas, inclusive, que agora idolatram a doutora Nise, foram lá questionar e pedir para a Janaína abrir mão para apoiar a doutora Nise. E falando brevemente de cada um aqui, a Janaína, para quem não se lembra, foi uma das autoras do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma. Pois é, ela achou muito grave a pedalada que a Dilma deu, que muitos outros governantes deram a pedalada, que a gente está cansado de saber, foi apenas um pretexto para tirar uma presidente que, por conta da tragédia econômica, perdeu o apoio popular, perdendo o apoio popular, enfim, abriu espaço para que vários, então, articulassem, inclusive o próprio Michel Temer, para derrubá-la do cargo. E a Janaína Pascoal foi uma das signatárias daquele pedido que o Cunha aceitou na ocasião e que foi aprovado na comissão, na Câmara e depois lá no Senado. A Janaína Pascoal não achou tão grave assim, já que ela gosta de pedir impeachment e o seu pedido, no caso, foi bem sucedido naquela ocasião, ela não achou tão grave os vários crimes cometidos por Jair Bolsonaro. Na verdade, na verdade mesmo, a Janaína Pascoal faz críticas aqui e ali, mas no fundo, no fundo, me parece, é uma sensação que eu tenho, posso estar enganado, que é mais para se posicionar como alguém independente para eventualmente pular fora de vez desse barco e dizer, ah, eu fiz críticas, né? Eu avisei isso e aquilo. Ela hoje é muito criticada por bolsonaristas mais radicais e não consegue agradar tanto bolsonaristas menos radicais. Então ela está numa situação um pouco complicada. Eu nem vou entrar muito em outros detalhes aqui porque cada um desses três mereceria um vídeo de horas e horas. Ricardo Salles nem precisa dizer muito. Foi aí ministro do meio ambiente. Muitos dizem que, na verdade, um anti-ministro porque ele atuava numa pasta contrário aos interesses que aquela pasta deveria, enfim, na prática, atuar. Então realmente a sua atuação bastante criticada e não apenas isso. Ele hoje é investigado por esquema de exportação ilegal de madeira. Vou deixar um link para vocês aqui que diz que ele, o Ricardo, teria atuado para atender os pleitos de empresas madeireiras para facilitar a exportação de madeira brasileira, mesmo com recomendações contrárias da área técnica do IBAMA. Segundo a Polícia Federal, também nomeou para cargos mais altos pessoas envolvidas no atendimento aos pedidos. Ele tentou direito de se defender e vamos ver no que isso aqui pode dar. Agora a doutora Nise, ela em breve pode parar na cadeia por tudo que ela fez nessa pandemia. Ela meio que utilizou esse seu cargo, né? Você fala doutor, o pessoal fala, ô senhora, deve enfim ter algum tipo de conhecimento, dá para confiar. É aquele jeitinho dela com uma fala mansa. Ela ficou famosa e ajudou a espalhar tratamento ineficaz. E muitas pessoas confiaram naquele tratamento que está mais do que comprovado que não funciona e que pode, inclusive, prejudicar. E pessoas que confiaram nisso tentaram viver uma vida normal e morreram. Sim, ela influenciou, inclusive, o governo. É acusada de fazer parte do tal gabinete paralelo. E o link que eu vou deixar aqui também diz que a médica é suspeita de integrar um gabinete paralelo do governo Bolsonaro durante a pandemia. Além de ter pedido o indiciamento de Yamaguchi pelo crime de epidemia com resultado morte, com pena de prisão de até 30 anos, a CPI da pandemia defendeu em seu relatório final que a médica seja investigada por outros dois crimes, dano à saúde pública e dano moral coletivo à sociedade brasileira. Então, meus amigos, cada um desses três, da sua forma, eu acredito, na minha opinião, quem quiser discordar, fica à vontade, fizeram muito mal ao Brasil. Espero que este estado de São Paulo, um estado tão importante, tenha em 2022 políticos que estejam comprometidos com os interesses do povo, do povo que mais precisa. Recente pesquisa feita pela Paraná Pesquisas trouxe o seguinte cenário, da tenda liderando com 25,7% dos votos. Sérgio Moura aparece em segundo lá com 19,8%. O Haddad em terceiro, mas empatado aqui, tecnicamente falando, com 17,7%. E em quarto, bem atrás, Janaína Pascoal com 7,7%. Paulo Skaff com 7,4%. O Datena comemorou, disse, mesmo se Moura e Haddad forem candidatos ao Senado, vai ser bom porque eu vou bater nos dois. A gente tem que aguardar para ver se Datena realmente vai ser candidato ou não. Se o Moura vai concorrer à presidência da República ou, o que muitos apontam, ao Senado, pode ser pelo Estado de São Paulo, numa dobradinha com João Dória, ou pelo Estado do Paraná. No Paraná é um pouco mais complicado porque o Álvaro Dias, que é do seu partido Podemos, está aí no fim do seu mandato e tudo indica que quer se reeleger. Então, talvez o Moura iria para São Paulo. O Haddad, por exemplo, o PT vai sacrificar a sua candidatura para apoiar Márcio França, como o PSB exige. E aí a gente tem que aguardar e ver se o Geraldo Alckmin realmente vai também abrir mão da sua candidatura ao governo do Estado de São Paulo para se filiar ao PSB ou outro partido e virar vice na chapa de Lula. Então, tem muita indefinição. Então, essa pesquisa aqui, mesmo que coloca Janaína com 7.7, é um retrato desse momento que pode mudar muito, porque o cenário, tanto em nível nacional como lá em São Paulo, pode mudar e mudar muito. E toda mudança, ela pode mexer com o tabuleiro. Eu espero que o povo paulista, em 2022, faça, então, a melhor escolha. E, na minha humilde opinião, nenhum desses três, Salles, Doutor Anís, Janaína, enfim, representam aquilo que, de fato, nós precisamos, da voz que nós necessitamos lá no Senado. Meus amigos, então é isso. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.